Música Galera, no início do vídeo a narração vai ser o canto dos pássaros e o som da natureza. Show de bola. Música Atendendo o pedido de vários inscritos no canal Rotas do Nordeste, falaram, Rodrigão, filma o Rio São Francisco para a gente. E essa ponte aí nada mais é que a ponte em Ibutirama, Bahia. Vocês estão vendo aí que cenário fantástico. Olha o tamanho da ponte. Rapaz, inclusive tem até imagem aérea dessa localidade. E aí a galera falou, Rodrigão, filma aí o Rio São Francisco para a gente dar uma olhada. O rio que está muito bonito comparando a outras ocasiões nas quais eu estive aqui. E infelizmente o nível da água estava muito baixo. Só que melhorou muito, galera. Bom dia, meu velho. Tudo bom, né? É isso aí. O rio está mais cheinho, viu? É, né? A tendência é melhorar, né? Hã? Com fé em Deus. É aqui, galera. As embarcações aí. Pode fazer um print. Olha que coisa linda. Vou até fotografar aqui. E o cavalo ali. Interagindo. Rapaz. É isso aí, galera. Já teve melhor. Mas é motivo de comemorar porque da outra vez que eu estive aqui estava um caos. Estava feio demais. E aqui é o viaduto, galera. Era a ponte imensa. Olha o tamanho. Que show de bola. Olha as canoas. Fazer outra fotografia aí, ó. E é muita emoção porque eu estou tocando aqui, galera. Nas águas do velho Chico. Olha que coisa show de bola, cara. Realmente é muita emoção, galera. Estou tendo a oportunidade de tocar. Nas águas do velho Chico. Olha. Muita cristalina. Para mim é gratificante. Esse momento. Considerando que o Rio São Francisco Ele é muito importante Para todos nós. Ele tem um marco histórico Fundamental Para a sobrevivência também De toda a população. O Rio São Francisco Que É o pai Do Brasil Que lindo. Lá na frente tem um pescador O zoom está sem qualidade. Mas assim, galera. Estou filmando com o celular, entendeu? Para não deixar passar em branco. Espero que vocês entendam aí perfeitamente Essa humildade. O importante é fazer o vídeo. Ali temos as estacas De sustentação Eu digo aos amigos Que antigamente Essa estaca aí Que vocês estão vendo aí Abaixo do quadrado aí Dessa pilastra Desse Concreto quadrado Tudo isso Era submerso Aí o tempo foi passando O nível da água Baixando 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 E aí começou a aparecer As estacas Só que essa daí Está com a estrutura Melhor Comparando com a Do Rio Jequitinhonha Na região do sul da Bahia E Itapebi Que eu também já postei vários vídeos Mostrando A triste realidade Mas a gente pede a Deus Que o nível Da água do Rio São Francisco Vem a aumentar Para que O símbolo da vida Seja mais evidente Mas eu estou feliz Galera Porque Já teve pior É como eu estou falando A vocês Já teve pior Tá Mas agora Deu uma melhorada E eu espero Que continue Melhorando E os pássaros cantando É show de bola Galera Olha que coisa linda Olha os pássaros Glória a Deus Agradeço a Deus Por tudo isso Aqui tem uma via de acesso Que sai na Que o pessoal chama de orla Onde tem as xalanas Vários barcos E os pássaros estão aí Olha a carretona passando ali Realmente fantástico Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Eu sei que o rio não está lá Essas cocas Mas afirmo e digo Melhorou muito E vamos pedir a Deus Para que as coisas melhorem ainda mais Me chamo Rodrigo Nogueira E vou finalizar esse vídeo Com um som maravilhoso Da natureza É isso aí galera Agora vamos sair Desse trechinho E já vamos engrenar Com a subida da ponte aí Vamos nessa Que Deus abençoe Todo mundo aí Desse município fantástico E essa é a ponte Sobre o rio São Francisco Galera Ainda continuo filmando Com o celular Coloquei no fixador Que é o dispositivo Que faz com que Esse posicionamento Seja capaz Sem que eu precise Estar segurando o celular Sei que a imagem Não está das melhores É porque eu tive um problema Técnico com a câmera hoje E aí eu estou improvisando aí Tá Que lindo cara Carretona passando É show de bola Essa ponte aqui Parece sabe o que Plataforma de decolagem Ai ai Coisa linda E é isso aí galera Esse vídeo é emocionante Eu mostrei as águas Do velho Chico Toquei no rio São Francisco Chega minha mão Tá cheirosa aqui Até agora E agora a gente está passando Olha lá o buzinão Do caçambeiro Show de bola demais A gente está passando Sobre as águas É isso aí Agora sim Vou finalizar o vídeo Com todo amor e carinho Tá bom? Que Deus abençoe Cada um de vocês Saudações E até os próximos conteúdos Tamo junto E até os próximos conteúdos E até os próximos conteúdos E até os próximos conteúdos Tchau 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 Tchau